Salve, salve rapaziada aqui que fala com vocês, é o TudoTec e hoje como você tá vendo aí eu vou mostrar pra você, mano, o melhor emulador pra você jogar Honor of Kings. Sim, eu sei que Honor of Kings saiu recentemente aí e, cara, tá fazendo bastante sucesso, mais sucesso do que eu realmente imaginava, tá ligado? Mas bom, esse aqui é o site, vou deixar o site aí na descrição pra você entrar, beleza? E você pode mexer em bastante coisa aqui e a parte boa do GameLoop é que ele é um emulador de jogos, tá ligado? Você vai entender quando você entrar nele. Então você pode clicar aqui tanto em Download como você pode vir aqui também e colocar Honor of Kings. Aqui, Honor of Kings, você clica aqui nele e depois você vem aqui em Download. Vamos clicar aqui só pra vocês verem. E aqui, apareceu aqui e ele vai vir como um instalador do GameLoop, no caso. Só que eu já tenho um GameLoop aqui e o GameLoop é esse aqui. Cara, algumas coisas bem interessantes pra você fazer antes de você começar a jogar. Primeiro, essa parte aqui é que... não, se bem que não dá pra ver, né? Vai ter aqui entrar aqui. Você vai entrar com a sua conta Google ou com a sua conta normal. Assim você vai ficar um pouco mais seguro. A sua conta no Honor of Kings não vai ficar saindo toda hora, tá ligado? Então entra aqui, já bem no comecinho do GameLoop, que é melhor. Vem aqui, ó, três pontinhos aqui. Centro de configuração. Configurações básicas do motor. Aqui vai ter todas as configurações aí pra você colocar mais leve, digamos assim, ou mais pesadas. Então aqui, por exemplo, ó, o meu tá no automático, anti-aliasing tá no extremo, automático, automático. Eu deixei em Full HD, DPI da tela 480. Só que aqui, cara, tem como você deixar bem leve se o seu computador não for tão bom assim. Então você desliga aqui, vem aqui, ó, ele limita as coisas aqui, limita aqui também. Vem aqui, abaixa a resolução, abaixa um pouco o DPI da tela e é isso. Configuração de modelo você não precisa mexer. E a configuração do jogo é só pra jogos específicos. Dá pra você jogar até o Ultra Claro 2K, tá vendo? E aqui, no caso, é a conta que você tá usando, no caso. O Honor of Kings, ele vai tá aqui, nova lista de jogos populares, mas você pode também buscar aqui, ó lá. Pesquisa populares, Honor of Kings. E, cara, eu vou falar pra você, eu tenho um Blue Stakes aqui. Não, não vou mostrar o Blue Stake, não. Mas eu tenho um Blue Stakes aqui, eu jogava no Blue Stake, mas aqui no Game Loop funciona melhor, cara. Então você vai entrar aqui, ó. E aqui, no seu caso, vai tá download, né? Então o meu tá ligar porque já tá baixado aqui pra mostrar pra vocês. Então eu vou clicar aqui agora pra mostrar pra vocês como que o jogo tá funcionando, beleza? Então, rapaziada, ele abriu aqui, como você tá vendo. E, cara, se eu não me engano, ele abriu aqui no máximo e ele já vem tudo configurado, tá ligado? Essa conta aqui que eu tenho é porque eu jogava antes lá no Blue Stake, mas eu não configurei em nada. Eu só realmente baixei aí o bagulho. Vamos entrar aqui no Modos. Modo Treino, Treinamento Solo. Vamos pegar aqui uns personagens. E vamos ver como que ele vai funcionar, beleza? Vamos pegar aqui a Angela. E aqui a gente pega esse cara aqui que eu nem sei quem é. Beleza, vamos iniciar a partida aqui e vamos testar todos os botões e ver como que ele vai funcionar. Então essa aí, rapaziada, carregou aqui. E como vocês podem ver, aqui tá no modo... No modo normal, né? Que todo mundo joga aqui. Então, é... Aqui movimenta os coisas. Os coisas de andar, né? Digamos assim. Se eu apertar um aqui, ó. Dá o danozinho. Então, cara, eu não sei muito jogar aqui no emulador. Mas, ó. Apertei o Q, segurei. Ele dá aqui as três lanças no caso. Espaço, ele bate. Espaço, ele bate. Tem outras coisas aqui, mas sinceramente, isso aqui ninguém usa, ninguém liga. O R, o E. O B. Vamos apertar o B aqui que me deram o dano. O C, o Flash. Vamos apertar de novo, ó. Então aperta, segura, ele já sai aqui no bagulho, ó. Aqui é pra você comprar os itens também. E vamos ver aqui se você quiser configurar alguma coisa, né? Vamos ver aqui. Vamos abrir aqui. Aqui é nessa parte aqui. Deixa eu mostrar de novo. Essa parte aqui, mapeamento das teclas, é onde você quer... Se você quiser configurar alguma coisa diferente, tá ligado? Então aqui, como você pode ver, é o negócio de andar. Você consegue movimentar aqui também. Só que é claro, né? O ideal é deixar aqui. Como você pode ver, ele tá um pouquinho torto aqui, ó. Mas aí, no caso, você só vem aqui e arruma, tá ligado? Oh, meu Deus, vamos. Meu Deus, cara. Essa aqui não quer andar, não sei por quê. Então aqui, é tudo uma questão realmente de costume. Tem alguns botões aqui que eu não sei pra que serve. Vamos botar esse Z aqui em retornar, ó. Pra vocês verem como que funciona mesmo, tá ligado? Ó, olha lá. O Z já tá ali, tá vendo? Apertei o Z. Olha lá, ele vai retornar pra base. Então ele funciona de maneira bem da hora. Dá pra você jogar com o mouse aqui também, né? Ó, você pega aqui, ó lá. Só que eu acho que assim você não tem muito dinamismo, né? Pra você jogar. Então aqui, ó, por exemplo. Vamos cancelar aqui. Ó. Você quer usar, tipo, a habilidade bem rápida, né? Igual as pessoas usam lá. É um pouco complicado, tá ligado? Vamos apertar o erro aqui pra ver se vai. Ah, vai sim, tá vendo? É, vamos voltar aqui no mapamento das teclas. E como você pode ver, esses aqui são as teclas que são mais importantes. Por isso que elas estão ali em amarelo, né? Aqui também, ó. O tab eu acho que é pra ficar aqui. Isso aqui é pra ficar aqui. Esse V eu não sei o que faz exatamente. Mas como você pode ver, cara, tudo vem de maneira bem fácil. Apenas pra você logar e jogar, cara. E essa é a melhor parte do Game Loop. A maioria dos jogos que você tem aqui são assim, tá ligado? A maioria dos jogos que você tem aqui são pra você entrar e jogar. Não tem erro, tá ligado? É, sinceramente, funciona bem melhor que o... Ué, ele bate sozinho. Que interessante, velho. Isso eu não sabia mesmo. Se eu deixar apertado o espaço aqui, ó. Se eu deixar só apertado, ó. Não, pera aí. Se eu apertar só uma vez. E se eu andar? Não, se eu andar ele para. Nossa, o cara vai me matar, velho. Morre! Isso eu achei bem interessante, velho. Se eu deixar só aqui, ó. Ele vai coisando. A parte boa de você jogar com... No emulador é que você consegue... É... Filtrar aqui tanto os botões como também o mouse. Isso pode ser bem interessante. Por exemplo, ó. Eu clico aqui. Mas com o mouse eu já clico aqui também. Isso é bem da hora. Bom, mas então esse aí, rapaziada. Link aí na descrição. Cara, pra mim, que já joguei no Blue Stakes... É o melhor emulador. Tá ligado? É o melhor emulador. Ele não... Não dá aquelas travadas chatas igual o Blue Stake dá de vez em quando. Ele é bem otimizado. E como você viu aqui, cara. Ele é feito pra rodar aí... É... Jogo. Ele não é feito pra ser um emulador de Android. Isso faz toda a diferença, beleza? Se eu te ajudei, não esqueça de deixar aquele like. Que eu vou indo nessa, hein. Valeu! Tchau, tchau.